Para a realização da capa asfáltica da Avenida Porto Velho e o tapa-buracos em outras ruas da cidade, a prefeita explicou que foram utilizados recursos do Departamento de Estradas e Rodagens, contra a partida da Prefeitura e o empréstimo de 5 milhões feito junto à Caixa Econômica Federal. Para nós taparmos esses buracos de Cacoal, que isso já virou uma novela, essa situação de buraco em Cacoal, nós precisaríamos de 8 milhões. Nós tínhamos 2,7 mil do governo do Estado, através do DR, ainda um convênio firmado na época do ex-governador Confúcio Moura, 300 mil de contrapartida, perfazendo um total de 3 milhões. Então, fomos buscar um empréstimo de 5 milhões. Até porque as prefeituras, de uma forma geral do país, procuram empréstimo. Até porque todos os prefeitos que passaram por aqui praticamente fizeram empréstimo. Desde a época da Sueli Aragão, Padre Franco, todos fizeram. Enquanto eu estava pleiteando 5 milhões, Vilhena estava tratando de 70 milhões. Então, 5 milhões para complementar, para passarmos o Natal feliz, sem buracos na nossa malha asfáltica de Cacoal. Pois bem, houve entendimento diverso da Câmara e nós fomos para a Justiça brigar por esse dinheiro porque nós precisávamos passar uma régua, acabar com essa novela de buracos em Cacoal. E o que houve? Tivemos que entrar na Justiça. Ganhamos, aí alguns vereadores recorreram, aí ganhamos de novo, aí eliminar daqui a briga judicial. Enfim, nós conseguimos realmente a liberação do recurso, dia 18, que foi votado pela Câmara, pelos vereadores, pelos sete, como eles falam. Foi votado a liberação, a abertura de crédito dos 5 milhões. A liberação do recurso ocorreu no dia 18 de novembro e os trabalhos tiveram início no dia 26 do mesmo mês. Glaucione explica o motivo de não ter conseguido realizar o serviço apenas com o recurso do DR. Mas quando fez o projeto, era um tipo de buraco, as coisas evoluem, a cada dia os buracos aumentam. Eu não queria mais fazer um tapa-buraco e não caberia naquele momento um tapa-buraco na Avenida Porto Velho. Teria que ser capa. E capa tem ido na faixa de 8, 10 até 12 caminhões de massa por dia ali na Porto Velho. Já fizemos uma pista, estamos na outra, graças a Deus, com muita alegria, mas custa caro. Hoje uma tonelada de capa, de massa asfáltica, ela está custando na faixa de 600, 700 reais. E cada caminhão que vem, vem em 20, 22 toneladas. Colocamos ali uma média de 8, 10 até 12 caminhões de massa por dia para recuperar verdadeiramente. Além da Avenida Porto Velho, outras ruas da cidade também serão recuperadas. Mas nós conseguimos o material e nós vamos sim, já fizemos a capa ali no trecho da Pedro Rodrigues. Vamos fazer na Coronel Noronha, vamos fazer na Almirante Barroso e vamos avançando. A cidade é nossa, gente. A cidade é linda, é maravilhosa. Eu considero que é a melhor cidade do estado de Rondônia. A prefeita garante que poderia fazer mais pela cidade, mas vem sofrendo pressões por parte de alguns vereadores. Tem as minhas falhas e os meus erros? Com certeza. Sou ser humana, acertei tudo. Claro que não, mas tenho procurado, eu tenho trabalhado dia e outurnamente para melhorar a nossa cidade. Para que as pessoas que moram aqui tenham uma melhor qualidade de vida. É esse o meu objetivo de estar sentada nessa cadeira. E nós sabemos que no passado o vereador Jabá, ele não assinava, mas ele mandava na prefeitura. E ele não manda mais. E para mandar aqui tem que passar pela urna, sentar nessa cadeira e assinar. Então é assim que funciona. Respeito como vereador, mas ele não é prefeito. Ele é vereador. E eu respeito como tal. Tanto é que todas as informações que o vereador pede, nós da prefeitura concedemos. Todas, todas. Aqui não tem nada escondido. O vereador Jabá foi procurado por nossa equipe para falar sobre o assunto, mas preferiu não se manifestar.